Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor começasse falando, no início do nosso programa, um pouco da sua trajetória e como é que saiu da odontologia clássica para a odontologia integrativa. Eu sei que você faz parte de uma geração da segunda, terceira geração de dentistas, toda a família formada em odontologia e aí você teve uma formação clássica e durante um período nós tivemos até a grata satisfação de nos conhecermos na primeira turma do curso da Quantum Bio, de bioresonância, e a gente foi almoção de alimento possível esse dia que a gente saiu procurando um restaurante e tal, e daí, de lá para cá, isso faz quase 10 anos ou mais de 10 anos e a gente criou uma amizade aí muito bacana, nós dois, imagino. Então, eu gostaria um pouco dessa sua família ligada à odontologia e como é que você deu esse passo para a medicina integrativa. Bom, eu gosto sempre de contar uma historinha, né, e tudo começou com o meu tio, que ele gostava dessa parte de orto-molecular, que o curso da Quantum Bio, né, orto-bio-molecular, e aí ele falou, ah, fui no médico e ele pediu para eu tirar os amálgamas dentais. Daí, eu e os meus pais, que são dentistas, assim como as minhas irmãs, minha prima, né, minha tia, falaram, não, vamos, né, peraí, vamos pesquisar isso aí, porque o amálgama, né, a gente aprendia na faculdade que o amálgama era bom, durava bastante, era fácil de trabalhar, baixo custo, etc., formava um ponto de contato legal entre os dentes, e que ele não liberava o mercúrio. E aí a gente foi ver, daí eu fui até um dos centros culturais maiores, em matéria de informação odontológica, que eu julgava, e encontrei coisa de 50 artigos dizendo que não existia, né, essa parte de comprovação. Eu encontrei um artigo de homotoxicologia que falava que os pequenos pedacinhos de amálgama irritavam o estômago, o intestino, e aí eu falei, bom, vamos continuar. Daí na odontologia sistêmica, que eu fiz um curso, daí falar mal do amálgama de novo. Falei, não, mas eu fui pesquisar, e até ali não tinha sido convencido. Até quando na Quantum View, né, o professor Braguini, falando mal do amálgama dental, eu levantei a mão, né, você estava lá na sala. Falei, não, professor, eu fui pesquisar, e não tem nenhuma comprovação, né, que realmente diga que o mercúrio faz mal. E aí o Braguini falou, ah, é mesmo, você foi pesquisar? Falei, fui, fui pesquisar, e não encontrou? Falei, não. Daí ele começou a mostrar isso na ingenuidade, né, Baldam? E o Braguini foi super gentil, né, o Braguini, que é o coordenador do curso da Quantum View, que era, além de ser um Lorde, é um posto de conhecimento, né, e ele chegou pra mim e falou, então vamos ver aqui. E começou a mostrar um manifesto com mais de 1.200 artigos, falando sobre a contaminação do mercúrio e como ele prejudica. Daí mostrou um vídeo do amálgama dental, o dente fumando, né, smoke teeth, que aparece o mercúrio evaporando assim na boca da gente. Daí ele mostrou um trabalho que o professor Olímpio Paisol conheceu, os pesquisadores lá de Calgary University, que colocaram isótopo radioativo no mercúrio e viram por onde que ele passeava no corpo depois de um mês, numa ovelha. E aí eu falei, não, não é possível. Como assim, né? E eu perguntava para os professores, eles falaram, não tem comprovação científica. Não tem, porque eles escondiam, na verdade, todos os artigos, porque comprovação científica tem de monte que o amálgama dental é extremamente tóxico à saúde e faz mal. E a sua remoção, ela precisa ser feita de forma segura. Então, a Quantumbil realmente foi um divisor de águas, assim, né, na minha profissão e também na minha visão, na minha visão sistêmica. Eu já tinha aquela visão sistêmica, a gente já tinha uma equipe integrativa na clínica, né, na 25 Odontologia. A gente já trabalhava com quiropraxia, com periodontista, com ortopedia funcional dos maxilares, com uma otorrina, né, entre outros profissionais, mas ainda não tinha essa visão biofísica, essa visão emocional, visão espiritual, estrutural e bioquímica que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, né? Ah, o curso da Quantumbil, para mim também, foi um grande divisor de águas, que até então tinha uma formação de medicina profissional chinesa, que é o carro-chefe aqui, a acupuntura da minha clínica também, mas quando a gente fez o curso da Quantumbil, abriu o leque, né, sobretudo da medicina profissional chinesa, ligada à questão energética, fisiológica e da biorressonância, quer dizer, só agregou, né? Imagino que isso também tenha sido uma coisa importante para você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma